A pintada é segura Alô aí Gonçalo e CD, tamo junto hein Divulga aí ó Este gadeçada nada movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Este gadeçada nada movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Vai chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão Chão, chão, chão Jogando esse bundão no chão Chão, chão, chão Jogando esse bundão no chão Chão, 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 jogando esse puto no chão Estourou, chama aí, ô, olha aí No carreto, bom dia, no caminhão, tentação, tamo junto, hein Carreta, moça, flor Este gado é sadanada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Este gado é sadanada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Vai, chão, 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 jogando esse bundão no chão Chão, chão, jogando esse bundão no chão Chão, 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 jogando esse bundão no chão Chão, 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 chão Joga o bumbum no chão É pra tocar nos paredões, vem Alô Jair Andrade, tamo junto, vem Amém